É muito grande a frota de automóveis que já roda há mais de dez anos no Brasil, com motores perto ou bem mais do que 100 mil quilômetros. E aí vem a pergunta, que óleo usar no motor com alta quilometragem? Então, se o nível do óleo na vareta não estiver baixando, continue com o mesmo. Caso contrário, existem óleos específicos para motor cansado ou alta rodagem, ou alta quilometragem. Todos com maior viscosidade que vai a 50 ou 60, pois ela ajuda a reduzir o consumo de óleo. E as marcas mais conhecidas que oferecem esse óleo de alta rodagem no nosso mercado são Castrol, Shell e Lubrax. Entretanto, das três, a única que acrescenta um aditivo específico além da viscosidade, o chamado Seal Swell, que atua nos retentores, é a Lubrax.